Aqui na Vila Pires, Carrefour Vila Pires, tá? Amei as plantinhas que eu tô vendo aqui, dá uma olhada nessas orquídeas, amigas. Hoje, quarta-feira, e eu estou aqui no Cooper da Vila Pires, em frente ao Banco Itaú. Essas orquídeas lindas, maravilhosas, amigas, dá uma olhada, olha. As mulheres chegam aqui e ficam aqui paradas olhando pra coloração delas. Olha isso. R$ 39,99. Mas ela é muito, muito linda, viu? O que eu achei aqui muito interessante também, dá uma olhada, amigas. Amigas, é essa zaleia. Olha essa zaleia aqui, ela é lilás. Dá uma olhada. Mas tem muitas zaleias aqui. Olha isso. Muitas zaleias. Muitas zaleias lindas. Por R$ 29,99. Viu? As zaleias lindas. Olha, são umas árvores pequenininhas, tipo bonsai. É, tipo bonsai. Pequenininhas, já todas floridas. Olha isso. Por R$ 29,99. As flores de maio estão por R$ 9,99. Tem também as mini calanchói por R$ 2,99. Muitas suculentas grandes. Dá uma olhada. As zaleias, olha. As zaleias. As zaleias, olha. Por R$ 14,99. Por R$ 14,99. R$ 14,99 as zaleias. Os lírios, R$ 7,99. Os bonsai, os cactos, R$ 16,99. Olha a lindeza. As cananchóis, por R$ 6,99. As amicucas, R$ 29,99. Estão lindas. O girassol, então, está um espetáculo, né? R$ 12,99 o girassol, amigas. Olha que espetáculo que está o girassol por R$ 12,99. Tem também os antúrios, tá? Os antúrios estão lindos também. R$ 19,99 os antúrios. As minhas baterias estão acabando. Está no final. Aqui tem umas suculentas aqui. Suculentas, não. Umas orquídeas, lindas aqui. Vamos ver o valor. R$ 19,99, amiga. Essas orquídeas aqui, ó. Estão por R$ 19,99. As avencas, R$ 12,99. Muitas, muitas plantas. E, amigas, está acabando a bateria do meu celular. Planta, ervas aromáticas, R$ 7,99. As roseiras, R$ 12,99. As roseiras. Não dá, né, amiga? É muito, muito linda. Não dá nem para correr. Mas eu vou estar dando, mostrando assim para vocês. Olha. A plantinha de Natal. R$ 19,99. A plantinha de Natal, R$ 19,99. Então, amiga, acho muitas suculentas. Minhas baterias estão acabando. Aqui R$ 2,99. Esse pote grande, R$ 2,99. Deixa eu ver. É isso mesmo. R$ 2,99. Essa lindeza está por R$ 9,99. R$ 9,99. Essa também. Os amarilhos. Vamos ver se está o preço dos amarilhos por aqui, né? Os amarilhos eu não sei o valor ainda não, viu, amigas? Olha a graça. As samambaias aqui são por R$ 19,99, amigas. Olha ali. R$ 19,99 as samambaias. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.